Oi, olá, olá, saias envelope na Banca Asmaltier, 35 reais, viscolinho, com amarração, a última de bolinha ali é viscose, vai ter azulzinha, vai ter várias cores, 35 reais, saias envelope, viscolinho e viscose, saias simples para o dia a dia, para a praia, elas não são forradas, baratinhas, lindas estampas, estampa onça, fundo azul marinho, fundo preto, fundo branco, estampa com emoji, com batatinha, mostrar o cartão, telefone, endereço. Está com muitas bancas aqui, nas Banca Asmaltier, tem muitas bancas com saia envelope, eu já fiz vários vídeos, então tem muitas opções para quem gosta desse estilo de saia. Beijos, até o próximo!